Olá, tudo isso aí? Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Estamos aqui hoje para conversar com a Simona, Simona que é uma ativadora. E a conferência aqui de que volte, voltou! Então, como eu estava falando, a gente está aqui para hoje conversar com a Simona, Simona que é ativadora e que vai contar um pouco da história dela com o francês. Eu gosto de fazer essas conversas para estimular você que está aqui na minha rede, que me acompanham a também falar francês. Então, Simona, se você já estiver aqui, manda um oi só para eu poder te chamar aqui ao vivo. Salut, Simona! Olá, Elisa! Só vou trocar. Olá! Como você está? Está bem? Muito bem! Muito bem! Então, Simona, olha, eu gosto de começar em português porque eu sei que tem muita gente que me acompanha que ainda não fala francês. E aí, depois, mais para frente, a gente muda para o francês daqui a pouco, de uma forma um pouco mais natural. Primeiro, eu queria te agradecer mais por estar aqui hoje comigo, nos feriados. É feriado aí no Brasil, né? Eu não moro no Brasil, então hoje não é feriado aqui. Você não é. Então, aproveitando, conta um pouco quem é a Simona, o que você faz, onde você mora. Oi, estava! Meu nome é Simone, Simone Santos, eu tenho 39 anos, eu moro aqui na Irlanda, em Dublin, e eu sou gerente de loja de moda, né? Então, eu trabalho com moda e eu moro aqui na Europa já faz cinco anos. É, cinco anos. E por que o francês? Por que você resolveu falar francês? Então, eu resolvi falar francês porque eu tenho um namorado, é Macopan, e ele é francês. A gente começou a namorar aqui em Dublin, na Irlanda, só que ele foi transferido para o trabalho para a França. Então, a gente está tendo um relacionamento à distância já faz um ano e meio, mais ou menos. E aí, no começo, a gente picou de cada mês ele vim aqui e um mês eu ia para lá. Mas, no final das contas, eu acabei me apaixonando pela França, né? Então, no final das contas, eu acabo indo mais para lá do que ele para cá. E aí, começou essa questão de, ah, o que a gente vai fazer? Então, eu decidi mudar para a França. Só que aí, eu falei assim, eu preciso saber falar o francês. Não tem como morar na França sem o francês, né? Paris, eles falam em inglês e tudo mais, mas a cidade onde ele mora é impossível. Então, ele mora em Pou, é uma cidade perto do Pirineu. Ele mora em Pou. É uma cidade muito fofa, é muito linda, bem bonitinha. E aí, lá, como é uma cidade pequena e para a gente acabar indo mais para o sul da França, né? Quando a gente vai passear e tudo mais, lá é zero em inglês e até mais espanhol, porque é bem próximo da borda com a Espanha, do que o francês. Eu falei assim, ah, a gente vai ter que começar, né? Vai ter que começar a estudar o francês. E aí, eu comecei a estudar o francês anteriormente, né? De fazer aula com você, eu estava fazendo aula com uma outra professora, era uma aula particular. E aí, eu via que o método não se encaixava comigo. E aí, eu comecei a procurar no Instagram, né? Aulas de francês com um professor em português. E aí, eu acabei achando você no Instagram. E aí, eu decidi começar a fazer aula aí com você. Que demais! Há quanto tempo foi isso que você encontrou francês? Eu encontrei francês ativo faz, o quê? Uns três meses, mais ou menos? Acho que foi isso, faz pouco tempo. E aí, eu comecei a seguir. Aí, eu tentei entrar na classe de junho. E aí, eu não consegui dar tempo de entrar na classe de junho. Mas aí, eu entrei na classe de julho. Então, faz... Eu entrei metade de julho, né? Acho que as aulas que a gente começou na turma 36, acho que foi metade de julho, né? Sim, 36, metade de julho. É, mas faz um pouco mais de um mês. Faz pouco tempo, faz um pouco mais de um mês que eu estou fazendo as aulas. Então, conta um pouquinho quais eram as suas dificuldades antes de entrar no francês ativo. E o que você tem sentido de diferença desde então? Oi, estava. Anteriormente, o que tinha acontecido com as outras aulas de francês. Os outros métodos que eu tinha aprendido eram métodos que, por exemplo, não ativavam o francês. Que é o plano que vocês fazem. Então, assim, era muita gramática, muito, assim, teórico e pouca prática. Então, para mim, era muito difícil colocar em prática as coisas que eu estava aprendendo. Então, eu vi que no final eu estava... Até aquilo que você fala no começo do curso, né? Os tipos de aluno. Era uma aluna que eu absorvia toda a informação, mas eu não colocava nada, né? Ativo. Então, uma coisa que eu tenho percebido é que depois que eu comecei a fazer as aulas, eu estou compartilhando muito mais as coisas que eu estou aprendendo. Então, que nem eu aprendo uma coisa nova, eu vou lá e compartilho com o meu namorado. Ou eu compartilho com outro amigo meu que mora aqui, que fala um pouquinho de francês. Então, eu percebo que eu estou conseguindo colocar mais em prática o francês com o curso do que os outros cursos que eu tinha feito anteriormente. E você morando aí na Irlanda, né? Ainda tem essa questão, que a sua língua nativa é o português, você está em um país onde você usa o inglês. É. E às vezes as pessoas me perguntam, mas é impossível falar inglês e francês, aprender os dois idiomas ao mesmo tempo. Você morando aí, você mora há cinco anos já na Irlanda? Moro, moro há cinco anos. Você deve ter percebido que, na verdade, a gente nunca para de evoluir no idioma. Não. Então, não existe o ponto final do aprendizado. Tipo, ah, pronto, acabei de aprender agora um idioma, vou aprender o outro. Não existe isso. Mas você deve ver alguns cruzamentos, algumas coisas. Tipo, ah, isso aqui eu consigo sacar porque eu já vi isso no inglês. Ou ao contrário. Nossa, eu nunca tinha entendido agora isso aqui. Entendi melhor no inglês porque vem do francês. Sim, eu percebo isso, eu percebo isso. Que nem eu comecei a estudar o francês agora, mas quando eu tinha uns 21 anos, eu tinha terminado o inglês, aí eu comecei a fazer o alemão, aí quando eu estava fazendo o alemão, eu comecei a fazer o francês. Só que aí começou a fazer uma bagunça na minha cabeça, porque a estrutura do alemão é muito diferente do francês. Então, eu parei o francês. Mas aí agora eu vejo que tem muitas familiaridades. Algumas coisas, francês, português, por exemplo, em francês, jantar é diner e em inglês é dinner. Então, é bem parecido. Então, tem muitas coisas que são parecidas com o inglês. Por exemplo, aquela coisa da estrutura dos números, né? Dos números que é aquela matemática maluca, né? É muito parecida com a estrutura do alemão. Então, eles têm esse mesmo tipo de estrutura. Você faz os cálculos para poder falar os números. Então, tem algumas coisas que você vai juntando. E também, lógico, tem o latim, que é muito parecido com algumas coisas com o francês. Então, você acaba achando algumas similaridades. E mesmo eu estando aqui na Irlanda, que é um país que se fala inglês, tem muito francês morando aqui. Especialmente onde eu moro, que eu moro no sul da cidade. Então, é perto da praia. Então, todos os franceses vêm morar aqui para esse lado, né? Então, quando eu pego o trem do trabalho para casa, eu estou no trem. Aí, às vezes, eu fico ouvindo. Ai, essas meninas estão falando francês. Ah, então, eu tento prestar um pouco... Não fudicando, né? Mas tentando prestar um pouco atenção, né? Para entender. Até outro dia, eu fui no mercado. Tinha duas meninas falando francês. Mas eu acho que o francês delas tinha um pouquinho de sotaque de alemão. Então, talvez elas eram de Estrasburgo, um pouco ali de cima. Então, dá para ver as similaridades. E a gente vai pegando um pouco mais as coisas mais fáceis também quando você fala mais uma outra língua. Com certeza. E você já conseguiu aproveitar um pouco do seu francês na França? Nessas viagens em Duvias de Estás, seu namorado ou não? Já, já. Uma coisa que eu percebi, que depois que eu comecei a fazer o curso de vocês, uma coisa que eu comecei a fazer sozinha, que eu não fazia antes do curso, era pedir a minha comida sozinha. Então, agora eu já consigo pedir a comida sozinha. Eu já consigo perguntar se é combiã, né? Perguntar qual é o preço das coisas. Eu já consigo me virar o básico sozinha, né? Porque quando eu viajo para a França, eu viajo sozinha, né? Para ir ver ele. Então, geralmente, eu fico um dia sozinha. Então, nesse um dia que eu fico sozinha, eu falo, agora, né? Vamos lá usar o francês. E mesmo quando eu estou com ele, ele fica, não, você tem que usar o francês. Que nem outro dia a gente foi no bar, aí eu falei assim, eu preciso pedir um copo d'água. Aí eu lembro que eu quero, né? Je voudrais. Aí eu não sabia falar copo d'água, né? Aí ele falou verdou. Aí eu pedi, né? Um copo d'água, aí eu voltei toda feliz, né? Com o copo d'água, né? Então, é legal quando você vai conseguindo fazer algumas coisas sozinha, né? E que você não precisa da ajuda de ninguém. Porque antes é um perrengue, né? No ano passado, no Natal, quando eu fui para lá, eu fui sozinha e aí eu tinha que pegar um trem de Bordeaux até a cidade do meu namorado, né? Então, foi do aeroporto de Bordeaux, um ônibus de Bordeaux, mais o trem. E aquela via sacra. Aí chegou no trem a Elisa, ninguém falava francês, inglês, ninguém, ninguém. E eu não sabia nada, né? De francês. E aí eu achei uma menina que sabia falar um pouquinho, um pouquinho de inglês, assim, e eu quase perdi o trem. Então, assim, depois disso, foi quando deu estalo, eu falei assim, não, tem que começar a fazer. Porque eu estou lá a cada duas vezes por mês, né? A cada duas semanas eu estou indo para lá. Fica quatro, cinco dias. Então, é necessário, né? Isso. Muito interessante, assim. Eu já tive relacionamento à distância também. E também já tive a situação de levar o Paulo para a França. E ele não conseguisse comunicar e depender muito de mim. Isso vai virando um peso no relacionamento, né? As pessoas que têm relacionamento com alguém que fala francês. Mesmo que não seja a língua nativa da pessoa, mas quando você está em uma viagem para um lugar, uma semana é ok. Mais do que uma semana, começa a virar um peso. Porque a pessoa que não fala o idioma fica meio à parte das conversas. Eu não sei se você já sentiu isso, assim, na família. e aí é uma sensação muito ruim, porque você fala, meu, eu estou aqui para estar na vida dele, mas não consigo estar na vida dele porque o idioma me bloqueia. E, ao mesmo tempo, tudo você precisa de alguém. Às vezes você precisa, sei lá, comprar um absorvente, você precisa falar para ele, vai lá, por favor, para mim, para comprar um absorvente, uma coisa que é tipo a sua, né? E é muito ruim esse sentimento, essa sensação. Então, muito legal você ter entrado em ação, você ter começado. Comece dentro. Na hora, assim, que você tomou a decisão, não, eu vou... Porque você estava fazendo aula com outro professor. Sim. Aí você descobriu o método do francês ativo. Tem alguma coisa que fez você, assim, duvidar? Tipo, ah, não sei se isso é para mim ou se eu deveria mesmo, será que eu faço ou não? Foi tipo, não, eu vou lá e vou fazer isso aí. Não, eu não tive dúvida, porque eu vi bastante informação, né? Vocês colocam bastante informação no Instagram. Então, eu vi bastante informação do trabalho, do serviço de vocês e tudo mais. Então, eu não fiquei desconfiada, assim. Na verdade, quando eu comprei, eu fiquei assim, ai, nossa, quero começar, quero começar logo, quero começar logo. Porque eu vi que vocês compartilhavam muitas coisas aos poucos. Mesmo quem não faz o curso, vocês compartilham muito informação em francês gratuitamente, né? E várias coisas, porque eu sempre fui um pouco meio autodidata para aprender as coisas, né? Então, eu vi que o produto de vocês era uma coisa, assim, do tipo, ah, é uma coisa que eu vou aprender online e tudo mais, mas eu vou ter que fazer a minha parte e tudo mais e ir atrás. Então, acho que por isso que eu também não acabei ficando em dúvida. E eu acabei gostando muito de como é a plataforma e tudo mais de ensinamento, porque uma coisa que eu faço muito, né? Que é uma coisa que vocês falaram, que é o programa... As pessoas vão ver, né? Quem quiser fazer o programa, ter o programa do MMS, que é o programa que você encaixa o seu tempo no dia a dia para você poder estudar. Eu sou uma pessoa que faço mil coisas no mesmo dia, né? Então, meu tempo é assim, limitado. Mas uma coisa que eu faço, eu estudo no trem, quando eu vou para o trabalho, eu estudo meia hora no trabalho, na hora do almoço, eu estudo meia hora quando volto e uma vez ou duas vezes na semana eu estudo duas horas. Então, é isso que eu gostei, é uma coisa que encaixa para que eu estudo um pouquinho a cada dia, né? E os outros métodos não, era tipo aquela coisa amassante de você estudar um tantão um dia e aí era um tantão um dia antes da aula e aí você acabava desconectando e perdendo as informações porque não ficava fresco na memória. Então, por isso que eu não fiquei com medo. Eu falei assim, não, vou fazer porque está parecido com o que eu estou procurando e está parecido com o tipo de forma que eu estudo, que é uma metodologia que serve para mim. Então, eu não fiquei, não. Sabe uma coisa muito legal que você está repetindo várias vezes? Você está sempre falando vocês, 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 vocês. E para mim, isso é um orgulho imenso porque eu tenho muito orgulho da equipe do Francês Ativo como um todo, né? E às vezes quem está me conhecendo me conhece porque quem está aqui na cara do negócio nas redes sociais é minha. Mas quem toca junto comigo são pessoas incríveis e aí eu fico muito feliz que você esteja toda hora falando vocês, o marido de vocês, porque com certeza é isso, assim. Faz muita diferença. Sim, não, é vocês, né? Você, a dona do negócio, né? E tudo mais, você também, né? Gerencia tudo. Mas é uma equipe por trás. Por sinal, tem uma professora que dá aula de vocês, é uma de cabelo curtinho, que ela mora em São Bernardo, em São Paulo. Noê, que é de Pô, né? Ela mora em Pô. Noê, ela mora... Noê. Noê. Eu não sei por que ela mora em Pô. Ela mora, ela mora, tipo, uma aula que ela falou, ela mora a três quadras da casa da minha mãe em São Bernardo. E aí eu falei para o meu namorado, ai, quando a gente for aqui, a gente vai para o Brasil, né? No ano que vem, vamos tentar ver a Noê. Aí a gente conta dando a cuidado. Mas sabe que loucura? Porque ela é da região de Pô, na França. Que loucura. Que loucura. Uma outra conversa com ela. Ela dá aula mais no período da manhã, assim, até umas três da tarde. Aí, algum dia que você consiga fazer aula com ela, você fala para ela. Porque é muito louco. Ela mora tão perto em São Bernardo, mas ela morou em Pô muito tempo. Aí, como a gente pensa, assim, o mundo é um ovo, né? Então, é por isso que é legal também aprender uma língua nova, que a gente vai conhecendo e vai se conectando cada vez mais. E a gente nem imagina que algo acontece assim, né? É uma loucura. Mas eu estou muito feliz mesmo com o concurso. Que legal. Então, a gente fala um pouco francês? Isso te diz? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Então, o que você gosta de fazer em francês? Tem algumas canções, filmes, séries que você gosta? Estes, vocês? Eu não conheço a cidade de Pau, mas eu era pequena, eu era criança. Se eu ir para Pau agora, quais são os lugares, os lugares que eu devo conhecer? Em Pau? Sim, em Pau. O que você me diz? Ah, tem que ir para esse lugar. Ah, eu não gosto de ir em Pau? Sim, o que você gosta de Pau? Hum, eu gosto de funicular, funicular, como é que se chama? Train? É um pequeno, sim. Um pequeno, um pequeno. Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de... Est-ce que você gosta? Que qual é você gosta de… La nature... OK. La nature, ok. La nature. Donc como você gosta de… A dosta¬nun alac. É um.. É um, ele tá muito grande, no sac. Então, meu esporte aqui é... como é isso? Eu surf? Sim, eu surf e eu caio um pouco... Eu faço um caio um pouco, eu faço um caio um pouco, eu gosto de um caio um pouco, e eu gosto de um restaurante. E o que é que o seu amigo faz? Qual é a profissão do seu amigo? Meu amigo... ele é... um computador? Um computador. Um computador. Sim. Ele é contador. Excelente. Que massa! Ó, eu vou aproveitar aqui e falar para vocês se vocês tiverem perguntas, né? Ontem eu fiz uma live também com a Raquel, e aí o pessoal quis fazer perguntas para ela. Se quem está assistindo e tiver perguntas para fazer para a Simone, pode ir colocando aqui em francês ou em português e a gente vai trazendo aqui essas perguntas. E Simone, você tem uma data já para quando você deseja ir para a França? Oui, oui. Oui. Eu tenho uma data. Porque eu estou esperando sair a minha estadania portuguesa e a minha estadania vai sair no meio do ano que vem. Então, depois do... Eu tenho um ano, né? Um prazo mais ou menos de um ano. Então, também é bom esse é um prazo de um ano para ir treinando mais o francês. Porque também é uma coisa. Eu não quero me mudar para lá e não conseguir encontrar empregos legais também, né? Então, por isso que eu estou me preparando. Então, a minha ideia é de... Ó, alguém comentou. Eu tenho 25, 55 anos e acho muito difícil. Eu tenho quase 40 anos e a gente está lá aprender. É... Então, quando eu conseguir tirar essa estadania, eu quero começar a fazer entrevista, mesmo que seja online. Eu quero começar a fazer entrevista online daqui para já começar a treinar, né? Essa parte, né? Porque emprego, trabalho é algo muito importante. Então, por isso que eu decidi começar com um pouco de antecedência para já poder treinar o francês. Porque, assim, tem opções da gente poder trabalhar falando português ou inglês, né? Mas eu não gostaria. O meu intuito é de, assim, o máximo que eu conseguir aprender, eu vou querer aprender. Então, é uma média de um ano, um ano e meio, mais ou menos, é a data que eu vou querer mudar para lá. Ah, então você está tranquila. Vai super bem, com certeza, no ritmo que está indo. De todas as coisas que tem dentro do programa, o que você mais gosta? O que eu mais gosto são as salas de conversação. Eu adoro. Comecei a fazer semana passada, né? Porque eu terminei o quíntulo modo e eu comecei semana passada e eu adorei. Uma das coisas que eu mais gostei é a aula de conversação. Porque isso é algo que, de verdade, Elisa, não vê outros cursos terem esse tipo de foco, né, também, da conversação. Porque eu acho que isso ajuda a gente a realmente ativar o francês. E aí eu lembro que na primeira aula de conversação eu pensei, Nossa, vai ser horrível. Eu não vou conseguir falar nada. As pessoas também não vão falar muita coisa. Que nada! Todo mundo lá falando um pouquinho que sabia falar. Porque a gente está no debutante, né, que é o começo, né, o básico. Mas assim, você vê que cada um se ajudava e que você ia... E é muito bom isso da conversação. Porque quando você ouve outras pessoas falarem, aí você lembra. Ou você aprende. E isso é muito bom. E isso ajuda também. Porque como é um curso online, isso ajuda você a trazer um pouco mais as pessoas próximas. E as pessoas que também faziam cursos são muito legais, muito queridas. Aí você começa a ver coisas que você gosta, que a pessoa também gosta. E aí é ótimo que o professor está... Enquanto a gente está na sala de conversação, o professor está lá olhando. E aí quando ele volta para a sala geral, ele fala, Talvez estava errado. Talvez alguém não sabia como falar. E aí eles vão corrigindo. E isso é muito bom. É uma forma também de corrigir muito boa. Muito legal. Você teve a oportunidade em alguma sala de ter gente da América Latina? Sim. Sim, sim. Porque a gente tem uma estrutura, né? A gente tem um programa que a gente internamente chama de Latam e o Brasileiro. Que na verdade nem é brasileiro. É do português para o francês e do espanhol para o francês. Mas, sabe, eu vou até contar uma coisa aqui para você e espero que tenha outros ativadores. Vamos ver se tem outros ativadores aqui ouvindo. Ouvindo. Se estiverem aqui. Cara, uma das coisas que a gente tem percebido... A gente começou... Vai fazer um ano ainda do espanhol para o francês. E do português para o francês faz quase seis anos já. E aí a gente, quando teve o do espanhol para o francês, a gente começou a perceber diferenças culturais entre as pessoas. E sabe qual que é uma das diferenças? O pessoal do Latam, da América Latina, está presente em todas as aulas. Olha! E aí eles estão evoluindo muito rápido. A gente, entre os professores, a gente fala isso. Nossa, olha que loucura! Sendo que... Saliu, o que significa em francês? É com S, Paula. Saliu é oi. Saliu. Exato. E aí a gente tem percebido isso, assim. E é muito legal porque mistura, né? A gente não só tem pessoas... Por exemplo, você mora na Islanda, mas você é brasileira. Mas a gente tem gente no Brasil inteiro. Com costumes diferentes, com formas diferentes de viver, com profissões diferentes. Aí agora a gente tem as pessoas da América Latina. Não só da América Latina, tem gente da Espanha. Inclusive é capaz de você conhecer algum espanhol, alguma espanhola também, para você ficar amiga, porque é próximo, né? Sim! É, não é possível. Que nem em uma das salas que a gente estava conversando, tinha uma moça que mora em Normandie. E aí ela estava lá fazendo o curso de francês. E também muitas pessoas de São Paulo. E aí isso é legal porque também, né? Você acaba se conectando com pessoas que estão lá em São Paulo. Eu morei a minha vida inteira em São Paulo. Então é legal compartilhar também essas coisas da terra natal, da cidade natal. E é muito legal. É muito legal se conectar com as pessoas também aprendendo coisas novas. Simônia, é legal que você comentou que você é uma pessoa que é bem autodidata. E até queria que você trouxesse um pouco, assim. Uma das coisas que eu prezo, assim, é a gente, para ser autodidata, não precisa se isolar. Muitas vezes a gente acha que para ser autodidata, a gente, tipo, Ah não, eu sou autodidata e me viro sozinho. Só que idioma é comunicação. E comunicação exige outra pessoa. E aí só antes de você me responder. Maíra Mizel, até esqueci de colocar aqui. Escreve a palavra jornada aqui nos comentários que você vai receber no direct um convite para um próximo evento ao vivo que eu faço. Esse, na verdade, é o último evento ao vivo. Depois eu conto para vocês porque... Espera aí. Escreva a palavra jornada. Eu vou só pôr assim, só para ficar claro. E aí quem quiser receber mais informações, etc., manda aqui a palavra jornada. E eu conto um pouquinho disso. Legal, só para comentar. Um dos meus amigos que fala francês, por sinal, Tutu, está online. Falar para ele aqui agora, porque tem uma conversação. Às vezes tem um jantar de conversação de francês aqui na Irlanda. E a gente tem que ir falar para ele, Tutu. A gente tem que ir. Vamos ver se ele marca. Porque ele sabe falar um pouquinho de francês. E ele falou, ah, eu quero até ver o curso de Dializa que ele quer voltar a falar francês. Ó, falar para ele. Então, Tutu, estamos esperando vocês. Creve aqui jornada que também você vai gostar. E esse evento é um evento gratuito que começa no dia 18. Não essa segunda-feira ou outra. Então, dá tempo de vocês participarem. Vai ser muito legal. Mas comenta um pouquinho, então, Simone, sobre essa questão de ser autodidata e ao mesmo tempo... Porque eu estou vendo que é legal que todas as coisas que você está trazendo à tona do programa são as coisas de comunicação, são as coisas de comunidade, de ter outras pessoas. Então, apesar do seu autodidatismo e de poder se virar no seu formato, na hora que você quiser... Você também tem se apoiado nisso? Como que... Sim. Como que é isso? Sim. Então, porque eu acho que a questão de ser autodidata é bom porque... Muitas pessoas têm isso, né? Cada um também tem o seu tempo de aprendizado, né? Então, uma coisa dessa questão de ser autodidata é que aí você vai lá no seu tempo, vai estudando e tudo mais. E também a questão de ser autodidata, por exemplo, que nem os professores falam, alguns sites, algumas ferramentas que você pode ir procurar de escrever as frases mesmo em francês, né? E corrigir a conjugação e tudo mais. Então, esse lado autodidata, né? Eu vou lá e aí eu vou basculhando. Ou que nem, por exemplo, outra coisa. Eu ouço bastante podcast. Então, aí eu fico ouvindo podcast para tentar treinar a escuta. Uma coisa que tem um exercício que você fez, eu gostei muito, e aí eu comecei a fazer sozinha mesmo, que é aquele texto que você leu, acho que é no módulo 1 e no módulo 2, e aí a gente tem que escrever aquele texto, mesmo que você não entenda todas as palavras, escrever. E aí eu fiz isso. E aí eu percebi que isso eu consegui treinar muito a escuta e corrigir a escrita. Então, nesse exercício foi quando eu percebi que eu consegui dar um pulo, assim, né? De estudo. E aí eu comecei a ouvir esse podcast e comecei a escrever, porque a menina falou que ela tinha o texto escrito no site. Então, eu falei, eu vou começar a ouvir. Porque ela fala bem pausadamente o francês. E aí eu fui escrevendo e depois eu fui vendo de novo. Então, esse é mais o lado do autodidata. Mas a questão da comunidade e comunicação também é muito importante. Porque é aquilo que eu falei, se a gente não dividir com ninguém, não dá nada, né? Então, é que nem quando eu não entendo algum exercício ou alguma coisa. Eu mando um e-mail para o suporte de vocês e aí para as pessoas poderem ajudar. Porque sem ninguém também a gente não chega a lugar algum, né? Então, também isso é muito importante, né? Ser autodidata porque, querendo ou não querendo, é um curso online. Então, a gente tem que se virar, fazer a nossa parte. Porque aquela coisa milagre não acontece. Então, todo mundo tem que se dedicar. Mas a comunidade é muito importante para compartilhar e correção, né? Porque é dali que você vê o que você está fazendo de errado ou de certo. É através da comunidade também. Uma das nossas missões dentro do Francês Ativo é deixar as pessoas autônomas. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de aprendizado porque não aprenderam de uma forma assim. Principalmente aqui no Brasil, o ensino básico é muito maternal até. Então, você tem a figura do professor que é um professor que entrega tudo extremamente mastigado que fala até o que vai cair na prova. E a prova é múltipla escolha. E isso, de fato, não prepara exatamente para a vida. Porque na vida não é assim, né? Não vai ter lá as múltiplas escolhas e você escolhe o que você vai querer usar. Então, uma das nossas missões é fazer vocês realmente conquistarem autonomia no idioma. O que não necessariamente quer dizer que vocês vão ficar sozinhos no percurso. Então, bem bacana você comentar isso. E tenho certeza que você vai estar super certo lá na França. Não vejo a hora de você mandar um vídeo contando Olha, cheguei aqui na França, tá assim. Falando em francês, obviamente. E Simone, se você pudesse dar uma mensagem aqui para quem está acompanhando a live e que talvez não sinta assim, ah, eu não sei se é para mim ou a pessoa já queria falar francês, mas não deu o passo. O que você falaria para essas pessoas? Eu falaria para as pessoas assim, francês não é fácil. É uma coisa que acontece no francês, a pronúncia é difícil para a gente. Mas uma coisa que eu acho que o produto, o programa de vocês, deixar as coisas muito mais fáceis, é muito didático. E é um programa que tem uma linha linear muito boa. Então, você começa, vai fazendo o curso. Então, é muito fácil de aprender. Tanto que eu acho que as primeiras aulas do começo, quem tem zero de francês vai absorver as informações muito fácil. Porque é algo muito didático, é divertido. São vídeos curtos que isso também ajuda muito para quem não tem tempo. Então, ajuda muito a estudar, fica muito mais fácil. Porque é assim, é aquela coisa, não tem desculpa e não tem o tempo. A gente sempre acha um tempo. Porque eu acho que o programa de vocês é para todos os tipos de pessoas diferentes. Então, assim, pessoas que têm pouco tempo, têm muito tempo. Cada um consegue se encaixar ali dentro. Então, eu acho que é uma forma didática muito fácil de fazer uma língua que não é fácil, ter um método fácil de se aprender. Então, é isso que eu indico para todas as outras pessoas. Essa já é a terceira vez que eu estou tentando aprender francês. E eu estou vendo que está sendo bem mais fácil do que as outras formas que eu tentei aprender. Tentei aprender quando era mais jovem, que todo mundo fala que quando você é jovem você aprende mais fácil. Tentei aprender do método básico. E eu acho que, como o francês é muito mais a questão da pronúncia e audição, eu acho que pelo método ser um método ativo, faz o entendimento do francês ser muito mais fácil. Então, é isso que eu indico para todos, que é realmente um francês ativo. Então, assim, coloca mesmo o aluno em ação de forma de aprendizado. E eu acho isso muito maravilhoso. É muito, muito maravilhoso. Muito obrigado, Simone. Super obrigado. Um mês e meio você já está começando a arriscar aqui. Faz até uma live, um pedaço em francês. Então, parabéns de verdade. Muito obrigado. E agradeço demais pelas palavras. E até mais em breve. Um segundo bisou. Tchau, tchau. Um segundo bisou. Muito obrigada. Muito obrigado por estar aqui, Simone. Um делarem um grande bisou. Um segundo bisou. Até mais. Tchau, tchau.